Bom dia, bom dia, bom dia galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje nós vamos fazer um rolê diferenciado, pessoal Estamos aqui na Marina do Davi, fica aqui próximo da Praia de Ponta Negra Aqui como vocês podem ver tem esse estacionamento, ele é gratuito, né? Então você pode chegar aqui e colocar o seu carro tranquilo, sem custo nenhum E daqui, pessoal, sai diversos passeios Praia da Lua, Praia do Tupé e Museu do Silingal, entre outros também Hoje nós vamos conhecer o Museu do Silingal, tá? O trecho custa R$ 21,00 a ida e R$ 21,00 a volta Como a gente não tem mais informações, quando chegar no museu eu passo um feedback mais detalhado pra vocês Sobre o tempo que a gente gastou em chegar até lá E também o tempo de permanência no museu e se tem algum valor que é pago à parte, tá bom? Mas a princípio é isso, galera, Marina do Davi, referência aqui perto da Praia de Ponta Negra Super tranquilo aqui o estacionamento Pessoal ali no flutuante, vou mostrar pra vocês, né? Que fazem a venda do ingresso, né? Pra embarcar na lancha, pra levar até o Museu do Silingal E é isso aí, galera Bora, que agora 9 horas já sai a nossa lancha E agora é o 8h35 E agora é o 8h35 E é isso aí pessoal, acabamos de chegar no Museu do Seringal Vamos conhecer um pouquinho mais da história da borracha, da seringa, entre outros Vamos acabar conhecendo juntos aí, porque eu também não conheço Viemos nessa lancha que eu estou mostrando aí para vocês O custo é de R$ 21,00 por trecho, R$ 21,00 ida e R$ 21,00 volta Gastamos 35 minutinhos, bem rápido E o bacana é que ele vai passando por diversas comunidades Então passa em uma, uma galera desce Passa em outra, outras pessoas descem Também passa por algumas praias, isso é bem legal galera E sem contar que a gente vê diversas casas flutuantes Muito bacana pessoal E a floresta também está lagada, a gente consegue ver a água rente à copa das árvores E agora bora conhecer juntos aí o Museu do Seringal Essa daqui galera é a casa de um seringalista Ou seja, era ele que cuidava e comandava todo o seringal E tirava o látex da seringueira A gente vai mostrar para vocês aqui como é a casa Também depois a gente vai ali para o outro cômodo mostrar uma parte da cozinha E ele era conhecido como seringalista Pois ele ficava de forma direta na extração da borracha Barão da borracha era o cara intermediador Que ficava entre o seringalista e as fábricas Ele ficava ali no meio fazendo essa ponte E também era um cara extremamente rico E o seringalista, o nosso Gui estava falando Que ele não mexia somente com o seringal Ele tinha outros negócios também Então era muito rico também E essa daqui é uma representação de uma casa Pois aqui foi construído em 2001, 2002 Para produzir um filme E depois ficou aberto como museu Então a gente vai mostrar um pouquinho aqui do interior da casa Música 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 Essa parte galera aqui é a da cozinha Uma coisa bem interessante que as cozinhas não eram dentro de casa Aqui foi feito para uma representatividade De como era naquela época Pois a cozinha ficava do lado externo Justamente para não entrar fumaça Essas coisas né Eu vou mostrar um pouco para vocês também Muito bacana Outra parte aqui é o mercado galera E era aqui que era feito a venda De produtos para o seringueiro Então o seringueiro era buscado principalmente no nordeste Com a promessa de riqueza Ia lá um senhor com uma mala cheia de dinheiro Iludir esse pessoal Com a certeza da morte, da pobreza, da fome Vinha a esperança da riqueza Vendo aquela mala cheia de dinheiro Onde aquele senhor pagava de comidas e bebidas Para aquelas pessoas Então eles vinham com essa promessa de riqueza Só que eles já vinham com uma dívida E aqui era o mercado onde eles tinham dívidas Porque eles tinham que consumir tudo exclusivamente do mercado Eles não podiam caçar, não podiam pescar Pois eles tinham que trabalhar exclusivamente Na extração do latex Aqui dentro do mercado galera A gente consegue encontrar bastante coisa interessante Isso aqui são sementes de seringueira Aqui tem várias Só uma olhada Essa é a semente Essa daqui são ferramentas utilizadas no corte Vou mostrar mais à frente para vocês Aqui está outra Aqui também tem um balde Que era utilizado para colocar o latex Depois que era extraído da seringa Também tem uma peça que eles colocavam na cabeça Que era tipo um lampião Que ali ficava aceso Para iluminar o caminho para eles Entre outras curiosidades que tem dentro do mercadão Que eu vou mostrar agora para vocês Essa aqui pessoal Era uma balança Onde eles pesavam a borracha E tudo que o seringueiro consumia no mercado Era pago em borracha Não tinha dinheiro Tudo era exclusivamente pago em borracha E essas balanças geralmente eram adulteradas Sempre criando mais e mais dívidas Para o seringueiro Ele nunca conseguia quitar suas dívidas Porque até a balança era adulterada Mas é interessante Que o seringueiro Encontrou formas também de adulterar a borracha E aqui galera A gente pode ver uma representatividade Que dentro da borracha ele colocava carvão Ferramentas Entre outras coisas Para poder pesar mais Então era um enganando o outro Então aqui está uma representatividade Essa pessoal é uma capela É uma representatividade de uma capela Que tinha aqui na parte do seringal Por que disso? Todos eram extremamente religiosos E a gente sabe da influência da igreja no passado E uma coisa bem interessante Era que aqui vinha um padre uma vez por ano Para celebrar a missa Mas o seringalista era tão esperto Que ele colocava um amigo dele de confiança Vestido de padre dentro do seringal E esse padre estava aqui constantemente Esse padre fajuto Onde o seringueiro vinha confessar os seus pecados Os seus planos Suas ambições Seus desejos Então o seringalista Estava sempre com as informações Do que o seringueiro desejava fazer E com isso ele era sempre punido Caso ele pensasse em se rebeliar contra o seu senhor Ou algo do tipo E isso causava uma intriga muito grande entre eles Porque o seringueiro achava que era o seu amigo Que estava contando para o seringalista Contando para o senhor disso tudo E daí onde aconteciam muitas brigas Muitas mortes Tudo isso porque o padre fajuto Levava essas informações para o seringalista Então aqui uma representatividade de uma capela E outra coisa bem interessante É que eles doutrinavam os seringueiros Colocavam na cabeça os seringueiros Que eles tinham que passar por isso Que era uma provação de Deus Para eles poderem herdar o reino do céu Seres humildes que vão herdar o reino do céu Então aqui é uma capela Uma representatividade para vocês Muito interessante esse museu do seringal pessoal Porque aqui a gente consegue ter uma noção De como realmente era um seringal Há muito tempo atrás A casa do seringalista O mercado A capela A função de cada um Como era realmente Todo esse processo E agora a gente vai chegando Na árvore realmente Uma seringueira Onde era extraído o látex E o nosso guia Gabriel Vai mostrar mais detalhes Desse processo para a gente agora Esse trabalho Ele não era feito Só no momento do dia Pelo contrário Mais ou menos 18 horas De trabalho Por dia Começava Ao meio dia Com a limpeza As árvores estão cheias de fungos Líquens Mosgos Entre outros componentes Que vão Interagir com a planta Mas vão contaminar O látex Para evitar isso Eles retiravam Essas estruturas externas Faziam isso Que vão Onde 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí dormiriam por volta de sete horas da noite e à meia noite eles iam levantar para fazer os cortes. Sempre na diagonal para poder escorrer e a tigela é metálica laminada para ser acoplada diretamente na própria casca da árvore. E aí está feito um corte. Isso era um corte só e tinha um copinho desse? Era, de madrugada sim. Mas a cada corte ficava um copo na frente? Sim. Então tipo assim, se ele fizesse 10 cortes aqui era 10 copos, ou cada árvore só podia ter um corte? Não, cada árvore pega de 5 a 10 tigelinhos dessas, dando uma média de 300 tigelas por noite. E por volta de 6, 6 e meia da manhã, ele tinha que começar o processo de conservação, que é feito através de fumaça. Depois que era extraído o látex da seringueira, esse processo era feito na madrugada, para não estragar realmente o látex. Então por volta de meia noite, às 5 horas da manhã, era a hora que estava enchendo esses copinhos que a gente mostrou para você, né? Ele colocava num recipiente maior e trazia então para o defumador. Então no processo de dia, né, era que era feita a defumação. E outra coisa bem interessante, que próximo de cada defumador era onde tinha a casa então do seringueiro. A casa dele ficava suspensa do chão, né? Por conta de animais não poder adentrar então na sua residência. Só tinha realmente o telhado, uma rede, né? Um fogão e os seus pertences. Não tinha muita coisa a casa do seringueiro. Era extremamente simples a casa do mesmo, tá? E aqui a gente pode ver atrás de mim um defumador. Era aqui que era feito o processo de defumação, onde era feito, né, realmente aquelas bolas de borracha, né? Iguais essas daqui, ó. Como eu mencionei, elas tinham que ter entre 25 a 50 quilos. Não podiam ser extremamente pesadas, pois eles tinham que carregar essas bolas que eram feitas dentro da mata, tá? Então era essa mais ou menos o peso, tá bom? Esse daqui, galera, era o processo de defumação. Então ele trazia todo aquele leite, aquele látex, dentro dessas jarras, né? Aqui ele despejava aqui dentro, né? Isso daqui era tipo um forno, era aqui que saía a fumaça, alimentado por carvões totalmente verdes, ou seja, por lenha verde, para fazer muita fumaça, entendeu? Então aqui tinha o fogo. Ele ia jogando esse líquido aqui por cima, né? E ia rodando essa borracha. E aqui nós tínhamos um processo de evaporização da água, deixando realmente só as propriedades do látex, né? E nisso a borracha ia ficando preta. E aqui ele ficava nesse processo constantemente para fazer essas bolas de borracha. Esse processo de borracha, galera, era muito complexo. E falando assim, a gente não imagina a dimensão do trabalho que isso era, né? Mas naquela época os perigos, né? As dificuldades e a média de vida de um seringueiro, né? Era de em torno de três a cinco anos. Então ele não tinha, né? Uma expectativa de vida muito longa, porque trabalhava muito, muita exposição às doenças da mata, né? E muitos problemas de saúde também gerados pelo trabalho. E outra coisa era que se o seringueiro conseguisse pagar as suas dívidas e ele quisesse sair do seringal, né? Era geralmente feito uma festa, ele fazia uma festa e quando ele estava indo embora, numa distância muito longa, ele era assassinado. Para justamente ele não contar para outras pessoas como era o seringal, né? Para não gerar medo, não gerar repúdio, que essas pessoas não virem então trabalhar no seringal. Então, para você ver que as pessoas não tinham escolha, né? E a maioria dos seringueiros, né? Eram escravizados, eles trabalhavam para as senhoras que escravizavam eles. Era muito difícil ter um seringal que tinha, né? Uma autonomia de trabalho correto, que trabalhava de forma hedônea, né? Que trabalhava de forma lícita. Então a gente vê aí, com base nesse museu, que eles eram totalmente escravizados. E a gente, galera, tem a ciência de que muitos morriam no meio da mata, né? Extraindo o látex da seringueira. E daí eles eram velados realmente no meio da mata. Esse cemitério aqui é uma representatividade, né? De um cemitério de pessoas que trabalhavam no seringal, né? Uma referência. Os senhores, pessoas que tinham poder, não eram enterrados aqui, geralmente eram levados para Manaus, né? E outra coisa interessante é que muitos corpos desapareciam, muitas pessoas realmente sumiam. Era colocada apenas uma cruz, né? Em homenagem a esse falecido. Então aqui é uma representatividade. De volta à Marina do Davi, pessoal. Esse passeio aí foi incrível. Esse daí foi o museu do Seringal. Não teve nenhum custo para nós, né? Agora é quase uma hora da tarde, gente. Lembrando que a gente saiu nove horas da manhã. Fizemos todo um city tour acompanhado com o guia. Aprendemos muita coisa bacana. E agora vamos voltar para o centro de Manaus para procurar mais um restaurante, né? Mais uma novidade e mostrar aqui para vocês. Tentar provar mais algum prato e que a gente não tenha comido ainda. E depois dar o feedback para vocês. Bora! E galera, esse daí foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. O Museu do Seringal realmente ele é incrível. Incrível, 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 né? A gente mostrou para vocês aí como que chega até lá. E vale super a pena, né? O trecho custa R$ 21,00 que a gente pagou na embarcação. Lembrando que estamos em abril de 2023, né? Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo ele tenha um reajuste, né? Mas custou R$ 21,00 a ida e R$ 21,00 a volta e a visita totalmente guiada, né? Vale muito a pena porque a gente às vezes ouve falar da parte da borracha, extração. A escola não conta com uma riqueza de detalhes que o museu tem. Então eu super recomendo. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem aqui uns comentários para nós o que você achou desse atrativo que a gente mostrou para vocês aqui em Manaus. Deixem nos comentários também o que você deseja ver do canal que a gente pode estar trazendo para você aí um conteúdo bem bacana. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço! Fiquem todos com Deus.